E a prostituta? Jamais tu encaras a Maria Madalena como uma prostituta? Então, no texto, eu construí a prostituta em troca de conhecimento. Se ela só tinha o corpo pra dar e as mulheres era proibido o conhecimento da leitura, Madalena entrega seu corpo em troca de conhecimento. A possuída era agora uma meretriz e entregava seu corpo a qualquer homem que soubesse ler. Eu assumo a prostituta, mas dentro do viés do conhecimento. Porque em vários estudos eu vejo a pessoa, assim, ela tem os símbolos, né? O crânio é um símbolo da Maria Madalena, que quer dizer a morte, a efemeridade da vida. Em uma lenda americana, há quem diga que ela teria sido casada com João Batista e que o crânio é a cabeça do João Batista. Não me convenceu essa lenda, mas é uma lenda. A Bíblia é o conhecimento. Ela é muito atrelada ao conhecimento. Aí depois tem o jarro de perfume, com o qual ela onge o Cristo. Tem os longos cabelos, que é uma representação do feminino, da Eva, da Lilith. Mas de todos esses símbolos, que são super importantes e que todos são abordados no espetáculo de uma forma ou de outra, até por uma questão pessoal, me bateu a questão do conhecimento, sabe? Então, por isso que eu escolhi, ok, ela enxerga esse mundo masculino, esse mundo que proíbe as mulheres. Então, ela entrega o corpo porque ela quer saber das histórias, ela quer saber dos mistérios, ela quer saber das lendas. Pois é, tu estás pegando o feminino, Capitú também. O fato assim, tu como mulher, é vantagem ser mulher. Tu tens algum tipo de privilégio por te saber mulher? Eu acho, eu acho que, olha, eu acho que a gente tem a sensibilidade, né? Que não quer dizer que os homens não tenham, tem tanto homem tão mega sensível. Mas eu, eu vou te dizer que eu sou feliz de ser mulher, mas eu acho que se eu fosse homem, eu também seria feliz de ser homem, sabe? O que te facilita? Caminhar na praia. Adoro, amo praia, mar, tudo de bom. Tu te permite as férias? A gente falou disso ano passado, quando eu vim aqui no... Nas músicas, mas eu me lembro. Não, eu me lembro que tu falou, tá, mas só trabalho, eu disse, é ultimamente, não tem tempo. Eu vou te dizer que desde outubro, com essa história do projeto, eu parei uma semana no carnaval apenas. E aí não tava muito bom o cassino, eu peguei dois dias de praia. Mas eu vou te dizer que nesse momento da minha vida eu tô bem focada na questão do doutorado, na questão das pesquisas, na questão de gerenciar a carreira. Então, não tá dando pra me permitir férias. No começo da tua história, quando tu fizeste um teste, sei lá, alguma coisa lá em Rio Grande, a tua pergunta pra Aracis Tebis foi essa, a gente pode viver de teatro? Hoje eu pergunto pra ti, dá pra viver de teatro? Ai, dá. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas não é impossível. Eu acho que é uma busca constante e eu tô nela. Justamente isso, pra aprender a se gerir, pra aprender a se gerenciar. E é complicado. Bom, tu vendeste em ceradeira no momento que as pessoas não usam mais cera. As casas têm aquele produto que resolve o assunto. Ou então tem carpete. Quer dizer, quem vendeu em ceradeira num período que não existe cera, deve fazer teatro e vende teatro tranquilamente. Amiga, depois que eu vendi em ceradeira, eu descobri que eu podia vender tudo que eu quisesse. Mas é que tem aquele velho ponto, eu tava em Sevilha. Sevilha é velho mundo. As casas são de mármore ou parquê. Então, a gente ligava pras pessoas, a gente ganhava lista telefônica. E cada semana a gente ficava num pueblo de Sevilha. Num pueblo, num bairro, numa cidadezinha. Doze hermanas. Que mais? Deixa eu me lembrar o nome dos lugares. Aquele texto pronto. Buenas tardes. Se encontra a senhora da casa. Mira, leiamo do Grupo Electrolux. É para lhe informar que estamos por lá zona, fazendo demonstrações da nova cristalizadora semiprofissional Electrolux. Esta máquina pula e cristaliza, brilhanta, rebaja, não levanta polvo, não salpica alumínio e não mancha os membles. Además, as escaleras e também escalones. É muito pequena. Você pode meter a qualquer equipe. Amanhã estaremos por la manhã e por la tarde fazendo a demonstração. A que hora ele vem bem? Por la manhã ou por la tarde? A gente marcava... E não te batiam o telefone às vezes? Nossa, me batiam, me perguntavam de onde eu era, que sotaque era aquele. Queriam saber se eu era italiana, se eu era inglesa, se eu era portuguesa. Então, te dava atenção. Sim, eu tinha muita sorte, talvez pelo assento, talvez pela questão da comunicação. E aí a gente marcava as entrevistas. E aí o técnico da empresa, ele chegava na sala da pessoa e ele ilustrava um pedacinho. Aí um pedacinho ficava lindo e o resto ficava tudo opaco. Então, a criatura se sentia obrigada a comprar a máquina para não ficar com aquele pedaço da casa brilhando. E tipo, a máquina era, sei lá, 50 prestações de 30 euros. Tu pagava 30 euros o resto da vida. E a gente tinha que vender quatro máquinas por... No mínimo, quatro máquinas por mês de não sei quantos mil euros para se manter no trabalho. Era a meta, né? Não vendeu. Tchau! E era muito engraçado. Eu ainda penso em fazer uma peça disso. Teleoperadora, esta vida não é fácil. Porque era uma salinha. Parecia uma sala de colégio, sabe? Pequenininha. Aí aqui ficava cinco teleoperadoras e aqui cinco. E no centro, a madre de todas, que era a supervisora, né? Cuidando para ver se estava todo mundo. A gente falava seis horas e tinha 15 minutos de intervalo apenas. Tu acredita nisso? Aí aqui era uma guria de 16 anos que vendia a máquina sem parar, que tinha parado de estudar. Aqui era uma que cantava a ópera. Quando alguém desligava o telefone, ela tinha uma música pronta. E assim a coisa ia. Aqui tinha uma que era bem quietinha, não falava com ninguém, mas vendia, 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 vendia. Aqui era a Mari Carmen. A Mari Carmen é super minha amiga até hoje. A Mari Carmen vendia, vendia, vendia. Ela ligava. Ah, é do bairro e tal. Ah, porque eu tenho um primo aí, porque o senhor sabe que eu estou vendendo em serradeira. E ficava horas, mas já vendia a máquina. A que cantava a ópera, quando desligava o telefone, ela dizia assim. Mentiroso, embusteiro, sem vergonça. Um cabrão, lo que existe, no se hace, me colgaste, se acabou. Ela é lá, bebi a aguinha. Boa tarde, assim, enquanto ela assinara da casa. Como é que tu recebes um telefonema desses hoje? Porque é evidente que te telefona. Sim. Ah, eu respiro. Se eu não preciso do produto, eu digo, olha, boa sorte, eu já trabalhei com isso. Eu sei que vocês têm metas. Tudo, estudo. Sim. Se eu estou, tipo, na rua, trabalhando, eu digo, olha, olha só, já trabalhei com isso, estou super ocupada, me liga mais tarde, muito obrigada. Bom, eu quero saber um pouquinho mais da tua vida em Sevilha, no próximo segmento, tá certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Elisa Lucas. O teu espanhol, tu chegaste lá e falava alguma coisa em espanhol? Eu estudei dois anos no Nelly, no Núcleo de Idiomas da URGS, e aí todos os dois anos eu já fazia cartinhas para mandar para as universidades, porque desde 2002 eu já queria ir para a Espanha ou para a Argentina. A Argentina? Eu dizia para o Néstor, né, que eu conheci o Néstor em 2001, eu fazia contrarregragem no Lanona. E aí eu dizia para ele que o meu sonho era andar por Las Cais de Buenos Aires e perguntar que hora é essa. Só que aí eu mandei carta para vários conservatórios e ninguém me respondeu. Eu não achei programa de pós-grado em Buenos Aires por falta de comunicação. E fui parar em Sevilha porque a minha amiga estava lá e me passou os contatos. Porque essa coisa, eu acho que hoje está mais acessível e eu também já sei procurar mais, né? Mas naquela época eu lembro que eu penei um pouquinho e eu só fui porque tinha essa amiga lá. E como é que era a tua vida? Porque eu tivesse várias etapas em Sevilha. Tivesse o começo, eu penei. Trabalhaste como garçonete, trabalhaste em telemarketing. Mas depois tu voltaste numa outra condição. Voltaste com bolsa depois. Sim. Como é que era a tua vida então? Ah, e depois, bah, é muito legal, né? Tu poder ir para um lugar e tu poder te focar só no teu trabalho. Então, eu fui, o período da bolsa era seis meses, era pouco tempo, tinha muita coisa para fazer. Mas eu, tipo assim, a grana estava garantida, entendeu? Então, assim, eu fazia... E era boa a grana? Na verdade, eu ganhei o prêmio do Iberê Sena, é a bolsa que eles, era quatro mil euros para ficar seis meses. Só que isso contando com passagem, com seguro de saúde. Eu lembro que fazendo as contas eu tinha uma média de quatrocentos ou quinhentos euros por mês. Era pouco. E eu cheguei lá em 2011 e aí a crise, a luz aumentou, horrores. Então, tipo, era muito caro a luz, aquelas coisas. Aí eu tive que buscar caminhos. Ah, vai fazer o Bonobus, a carteirinha de ônibus de estudante. Aí vai lá para a fila às sete da manhã e pega a carteirinha para ter um passe de ônibus mais barato. Ah, faz compra no supermercado o dia, que agora tem dia no Rio Grande do Sul. A gente ia tarreta, o cartãozinho do dia, aí tipo, caixinha de leite pagava 30 centavos. E aí, supermercado, fazia rancho e cozinhava em casa. Descia no mercado, eu morava no bairro de Triana, aqueles mercados com os peixes na tua frente, assim. Aí pegava, jogava no forno, fazia um limãozinho e era isso. E aí eu estava lá, tipo assim, era só a Maria Magdalena, né? Eu dizia que eu era a estrangeira permitida que invadia as igrejas de vestido em bicicleta. Porque eu fui com um plano de estudos que o projeto da Bolsa eu pedi para ficar um ano. E aí a grana que eles me deram só dava para ficar seis meses. Então, foi corrido o negócio. Só que é isso, eu não tinha que fazer outra coisa. Então, eu podia me dedicar. Eu lembro que teve um dia que eu li um livro. Eu li dois livros. Das sete da manhã até as três da manhã. Sem intervalos comerciais. Um era o Evangelho do Judas e o outro era alguma coisa do Pilatos. Aí eu li o Levítico todo numa madrugada para ver a questão do feminino, como é que as mulheres eram tratadas, eram vistas, eram mencionadas. E, claro, eu estava em Sevilha. Tinha a Feira de Sevilha, que foi em maio. Teve a Semana Santa, que eu passei acompanhando todo com a câmera. Tinha o Bar da Anselma, que é um bar de flamenco, que de vez em quando, uma vez por mês lá, eu ia para dar uma relaxada. E como é a tua vida em Porto Alegre hoje? Hoje a minha vida em Porto Alegre... Porto Alegre é a tua cidade hoje? Hoje é Porto Alegre. Eu digo que Porto Alegre me acolheu muito bem, né? Da mesma forma que eu cheguei em Sevilha em 2006, porque tem uma história engraçada, né? Que eu tinha uma grana e eu cheguei lá e com a coisa do valor do euro, a grana que eu tinha aqui era muito pouca, em Sevilha. E aí no primeiro restaurante que eu entrei, eu perguntei, ah, você fala da camareira? Aí a pessoa perguntou, ah, o que você vai fazer aqui? Ah, eu vim estudar teatro, vou fazer um curso com o Felipe Goulier daqui a duas semanas. E eu quero ficar um tempo, eu quero ir para alguns lugares, eu quero tentar o mestrado e eu preciso trabalhar. Primeira noite. Eu cheguei dia 26, isso era dia 27, dia do teatro, era um sábado. Aí ela me olhou assim, eu já falava espanhol. Ela assim, só um pouquinho. E eu pedi uma lasanha, que a Camila me disse, vai nessa pizzaria, que era lá minha tana, porque a comida espanhola é meio estranha, é muito picante. Então, pede uma lasanha, que é uma coisa que tu já conhece. Aí a moça saiu, eu fiquei lá esperando bem quietinho. Daí a moça volta, me serve o prato, tira do avental 5 euros. Mira, sai de cá, siga lá à direita, lá à esquerda, não sei o que, não sei o que. Compre um avental igual o meu, não precisa pagar a janta que tu vai começar a trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado de garçonete, eu trabalhei de garçonete das 8 da noite até as 5 da manhã. O cara me pagou 70 euros e disse assim, não gasta esse dinheiro, isso era sábado. Segunda-feira tu vai ali na esquina, vai na tenda da Movistar e compra um celular que eu vou precisar de ti semana que vem. Até porque naquela noite veio uma família francesa e uma família de ingleses. E eu meio que atendi os dois assim, porque eu sabia um pouco de cada idioma. Deu, já comecei a trabalhar. Na mesma forma, eu não estava, não tinha curso, não tinha casa para morar e já tinha trabalho. Já tinha avental e tudo, já era garçonete.